Olá amigos da Masterfield, dessa vez eu trouxe pra vocês essas facas aqui pra corte de forminhas Olha só que legal, vários modelos, olha que bacana, olha que bonito Então aqui a gente tem diversos modelos, todos no mesmo tamanho Que é 35x35, esse miolo aqui ó, 35x35 Por quê? Porque aí a gente faz uma única caixa que cabe 6 forminhas Seja ela de qual modelo for Todos os nossos contatos estão logo abaixo do vídeo, inclusive há atendimento WhatsApp para orçamentos Se você gostou do vídeo não esquece de curtir, compartilhar e seguir a gente no nosso canal do Youtube Página do Facebook e Instagram que a gente sempre posta novidades, todos os dias A Masterfield agradece a sua audiência, não esquece de deixar aquela curtida A Masterfield agradece a sua audiência, não esquece de deixar a 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 audiência, não esquece de deixar a